Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas de como se vestir bem gastando pouco, que é tudo que a gente quer. E assim, mais do que gastando pouco, a gente vai tentar usar o que a gente tem no guarda-roupa, que é o mais importante. Talvez essas dicas não sejam nem pra você comprar, é pra gente reaproveitar aí o que existe. Porque a primeira coisa, quando você tá, ai meu Deus, eu preciso começar a me vestir melhor, é achar que você precisa jogar o seu guarda-roupa fora. Que nada que tem ali funciona, nada mais presta e começar de novo. E pelo contrário, gente, tem alguns outros dois vídeos que depois eu quero que vocês assistam pra complementar o vídeo de hoje. Que é como montar um armário estiloso e como montar um armário inteligente. Que a partir dessas dicas, depois que a gente fizer aqui os 10 passos pra não gastar, pra gente usar o que a gente tem. Quando for comprar, vocês verem lá o que faz sentido pra vocês e aí anotar o que precisar, também vou falar sobre isso. E vocês compram se fizer sentido pra vocês. Bom, a primeira dica, gente, é a arrumação do guarda-roupa. Por quê? A gente precisa saber o que a gente tem aí dentro. E eu sei que tem muita gente que é muito acumuladora. Se essa foi pra você, você vai ter que arrumar esse guarda-roupa de vez, sabe? A técnica Marie Kondo, ela fala pra tirar tudo do guarda-roupa e fazer aquela arrumação. Não sei se vocês conhecem aquela japinha, aquela ninja da organização. Eu sou meio devagar pra fazer arrumação. Então, assim, eu prefiro tirar por partes, sabe? Eu acho interessante tirar tudo, porque daí a gente já higieniza, limpa ali o guarda-roupa. Mas é bom a gente ir com calma, porque depois começa a dar preguiça, começa a dar fome. Depois que você come, você já não quer voltar pra arrumação. E aí você não tem cama pra dormir, porque você jogou tudo que tinha dentro do armário em cima da cama. Então, assim, vá aos poucos. Tire tudo que tem ali no seu guarda-roupa. Descubra o que você tem. Tem coisas assim, né? Falam que a partir de um ano, depois de um ano, se você não usou aquela peça, aquela peça não faz mais sentido pra você. Eu sei que a gente teve um ano atípico, né? E nós não saímos muito como costumávamos sair antes. Mas se a gente for bem sincera, tem coisa que a gente já não usava mesmo antes da pandemia. Então, não vai rolar. Mesmo que a gente comece a sair muito, mesmo que, sabe, tudo volte ao normal, essas peças já não vão mais funcionar. Então, assim, a primeira etapa que a gente vai ter pra se vestir bem, gastando pouco, é saber aproveitar o que tem aí no guarda-roupa, é fazer uma boa arrumação, é ser bem sincera com o que fica, com o que sai, sabe? Tem coisa que, por exemplo, já vou puxar a segunda dica aqui, que é a costureira. Tem coisa que, às vezes, você veste, você gosta da blusinha, mas a blusinha tem um biquinho, sabe? Fica uma pontinha. A saia costuma muito acontecer, sabe? Você põe a saia, ela fica bonitinha e no final ela dá um biquinho. Aproveita essa saia, leva no costureiro. Porque já que você gosta dela, gosta da cor, gosta da modelagem, e ela só tem aquele biquinho, às vezes, mais fácil do que você comprar uma nova saia, você, às vezes, gasta um pouquinho na costureira, dá uma arrumadinha ali e volta a usar aquela saia. Então, assim, a segunda dica da costureira, ela é muito importante. Quando você for arrumar o armário, né, tira lá o que vai pra doação. Tem coisa, gente, que eu sei que a gente fica, às vezes, apegada. Por exemplo, eu comprei essa blusinha pro meu aniversário, foi uma blusinha que eu investi um dinheiro, tem uma marca famosa e tudo mais. E aí eu não me desfaço, apesar de não conseguir usá-la mais. Então, por exemplo, um site que é legal de vender, não enjoei. Eu já vendi bastante coisa, não enjoei. E coloca no jeito, porque às vezes você não doa, porque você tem aquele valor emocional que você sabe que você gastou muito. Mas você também não vai usar. E pelo menos com o dinheiro das coisas que você vender, você reaproveita e compra novamente. E se for melhor ainda, se você doar, também vai ser ótimo. Então, assim, fazer uma moda circular vai ser bom pra você e pro meio ambiente. Porque a partir do momento que você vende, também não é pecado nenhum. Então, a dica aqui é você ver o que tem no seu armário, o que vai, o que fica, o que vai pra costureira, o que você consegue vender. E aí você, com esse dinheiro, você vai comprar novas peças e o que você vai doar, você vai fazer o bem pro meio ambiente. E assim por diante. E a costureira é legal também pra você pegar uma blusinha que você gosta muito. Não seguindo aquela dica de não comprar duplicado. Mas, ah, eu amo essa blusinha, eu não consigo encontrar. Às vezes você tem uma costureira de confiança, você mandar fazer uma igual, provavelmente vai ficar mais barato do que você comprar uma blusinha, principalmente se for uma blusinha que você pagou um pouquinho mais cara. Então, a dica da costureira é muito válida pra você se vestir bem gastando pouco. A segunda dica, gente, é o caimento, que é usar peças que te valorizam. Então, assim, você sabe que você gosta mais de decote V. Sabe, comprar aquelas peças assertivas. Na verdade, é parar de gastar dinheiro com coisas que você sabe que não funcionam pro seu corpo. Tem peça que te abraça e isso não tem muito a ver com o preço. Às vezes você paga o caro numa coisa que não faz sentido, às vezes uma coisa mais barata faz muito sentido. Mas a dica de comprar aquilo que você realmente gostou é super válida, gente. Porque só é caro aquilo que você não usa. Então, se vestir bem gastando pouco é você comprar as peças certas, mas que você comprou independente do preço. Isso é muito, muito importante. Gente, a terceira dica pra se vestir bem gastando pouco é uma dica que eu uso muito, que é comprar as coisas nas trocas de coleção. Na promoção, seja por troca de coleção, o que quer que seja. Por exemplo, na Zara mesmo, tem duas vezes no ano que eles têm uma liquidação muito boa. Tem um blazer que eu usei até na viagem, vou deixar a foto aqui pra vocês, que eu acho que eu paguei uns 200 e pouco. E é um blazer hoje na Zara que é muito caro. Mas foi uma troca de coleção de janeiro. Na Shultz eu faço muito isso. Calçado, na Arezzo. Então, toda troca de coleção, eu acabo comprando muito mais do que na coleção. Então, na verdade, eu nem me apego muito à coleção, porque vale muito a pena, gente. E assim, de um dia pro outro, o calçado cai quase 50%. Então, dá pra você focar naquelas marcas que você gosta, você se sente bem, e pegar o momento certo, sabe? Não comprar as coisas na coleção, porque se você esperar um pouquinho, você compra dois no mesmo. Gente, eu lembro, tem uma bota. Ah, vou deixar uma foto pra vocês. Aquela bota de animal print que eu tenho. Meu marido me deu no dia dos namorados. Eu juro pra vocês, eu acho que foi no dia 13, que eu fui na loja e entrou na liquidação, porque era liquidação de inverno, sabe? E a bota tava com quase metade do preço que ele pagou. Daí eu falei, puxa, não vale mesmo a pena ficar comprando coisa na coleção. A menos assim, que você queira muito, que você gostou muito, e o preço também tá atrativo. Mas se der, aguenta um pouquinho. Claro que provavelmente aquilo que você amou não vai ter na liquidação. Mas como a ideia aqui é dar aquela enxugada, tem coisa que a gente consegue, viu? Tem muita coisa boa na liquidação. Eu acho que vale a pena olhar, ir nas lojas. Todas as lojas têm o setor de promoção, você dá uma olhada ali. Porque dentro daquela loja que faz o seu estilo, se você encontrar promoção com preços mais favoráveis, é o seu estilo. Então você vai encontrar alguma coisa bacana. A dica da promoção e da troca de coleção não é vergonha nenhuma, acho que todo mundo faz e todo mundo adora. Quem não adora uma etiqueta vermelha? Só que voltando àquele princípio de comprou porque gostou e não porque tava barato. Então vai na liquidação, vai focar na promoção, na troca de coleção, vamos. Mas comprar aquilo que a gente vai usar muito, porque daí vai se tornar mais do que barato. Gente, a quarta dica é algo muito legal, que é procurar as coisas em brechós. Eu não tenho o hábito de fazer isso, apesar de gostar muito, gente. Eu amo coisa usada. Meu sonho era ter tido uma prima mais velha que fosse me dando roupa quando era pequena. Porque eu e meu irmão, nós somos os mais velhos, sabe? Dos netos. E aí, gente, eu nunca recebi coisa de outra pessoa, mas da minha vizinha, por exemplo, às vezes que ela me dava alguma coisa, eu amava. Eu sempre gostei de coisa usada, eu sou super a favor. Só que aqui em Sorocaba, abriram uns brechós agora mais legais e tal, mas eu nunca fui. Eu quero muito ir pra São Paulo pra gravar um vídeo só de brechós, porque eu vejo que muitas meninas encontram muitas coisas bacanas e tem muitas cidades que tem tradições, tem brechós muito tradicionais. Então, vale muito a pena dar uma carimbada lá e ver o que você encontra, porque principalmente agora, né? Nessas tendências que eu coloquei aqui, tem dois vídeos, depois assim, são esses dois vídeos das tendências do que vai usar agora no verão 2022. Tudo é muito retrô, gente. Tudo que a gente usou em 2000, nos anos 70. Então, assim, com certeza a gente vai encontrar de bacia nos brechós e não vamos precisar gastar nada. E fica aí a dica. Gente, e a quinta dica é abusar das possibilidades. Com cada peça, se a gente conseguir fazer cinco combinações, imagine quanto a gente vai multiplicar o nosso guarda-roupa. Então, por exemplo, essa blusinha, hoje eu tô de shortinhos, mas eu uso muito pra trabalhar com roupinha social. Uso ela com calça de jogger e tênis. Eu tenho um tênis com detalhezinho verde que eu uso bastante. Então, essa blusinha é muito aproveitada no meu guarda-roupa. E esse é o poder das coisas básicas que eu vou falar aqui depois pra vocês. Peças com poucas estampas, gente, é muito mais fácil a gente conseguir combinar e fazer essas possibilidades. Mas, como a gente vai usar o que a gente tem aí no guarda-roupa neste momento, então, ai, tem muita estampa. Vamos abusar. Vamos tentar colocar essa blusinha estampada com um short, com uma saia, com um tênis, com um escarpão. Vocês veem que, às vezes eu faço, ai, como... Tem bastante aqui vídeos no meu canal. Como usar camisa jeans. Eu trago dez opções de como usar camisa jeans. Às vezes no seu guarda-roupa você só tinha usado de uma maneira. Então, assim, não tá errado e que legal se você conseguir pegar essa mesma camisa jeans que você tem aí e usar de dez maneiras diferentes. Então, já são dez looks, dez possibilidades e assim por diante. Então, são pelo menos cinco possibilidades com cada peça. Pega um dia que você esteja inspirada, vai na frente do espelho, fica trocando a roupa. Às vezes, fotografa, gente. Se você tiver o seu próprio banco de dados, o seu próprio Pinterest, imagine quanta informação vocês conseguem aproveitar dali, das suas próprias inspirações. E a sétima dica é estudar sobre o assunto. Porque nós somos frutos do meio. Que a gente vive, tudo que a gente ouviu, viu, viajou, passeou. Então, tudo que a gente vai vendo, vai guardando informação. Então, se você já começa a assistir bastante vídeo sobre moda, você começa a ler sobre o assunto, você vai no Pinterest, você fuça, você começa a salvar a foto no seu Instagram, isso vai aumentar tanto as possibilidades e muitas vezes as coisas que a gente já tem no guarda-roupa. Porque eu lembro, vira e mexe quando eu pesquiso, hoje eu já pesquiso mais direcionado. assim, ah, eu quero usar com shorts rosas. Vira e mexe eu pesquiso. Toda vez, na verdade, eu uso muito o Pinterest. Mas mesmo quando eu jogava antes no Google e via as meninas se vestindo bem, eu falava assim, gente, mas eu tenho tudo isso no meu guarda-roupa, eu só não sei fazer isso. E você vai começar a estudar, estudar, aprender, olhar, ouvir. E aí, aquele banco de dados está aqui. Nem sempre precisa estar salvo. Você vai ficando mais criativa de tanto que você vai vendo aquilo, de tão maçante que aquele conteúdo, claro, que te dá prazer, você gosta de assistir, né? Mas você começa a se vestir melhor automaticamente e tem coisa que a gente começa a ver que a gente usava e falava assim, hum, isso não é legal. Eu não sabia que não era legal, então agora eu sei que não é legal. E assim por diante. Gente, sejam fiéis ao estilo de vocês. Se tudo que eu falei aqui não fizer sentido, descarta, sabe? E tem outros canais, e tem outros tipos de assuntos pra vocês assistirem. Mas se vocês precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. Até, inclusive, me chama lá, me chama lá no Instagram. Me segue, né? Me acompanha, que eu vou adorar saber que vocês são daqui e estão lá e a gente poder trocar bastante informação. E a oitava dica é investir em peças atemporais. Porque independente dessas... Nossa, quantas que eu fiz? Eu acho que 65. Quase 70. Tendências de moda agora pra 2022. Mas tem muita coisa que a gente já tem no guarda-roupa e isso é muito bacana. Mas a gente precisa comprar um monte de coisa. E, por exemplo, esse verão tá super colorido, vai usar neon, vai usar candy color, vai usar um monte de coisa muito diferente. Só que se você investe em coisas atemporais, você vai investir o quê? No preto, no branco, no nude, no off. E isso é legal, é bacana, é chique no verão e no inverno. Então, a primeira coisa, quando eu comecei a me vestir melhor, tem um vídeo só sobre isso que eu falei uns 10 passos que eu mudei, foi principalmente em relação a tecido, melhora de tecido foi absurda, e estampa. Gente, não tem nada de errado com estampa. Quem gosta de estampa, use mesmo. Mas foi algo que eu passei a não usar e eu senti que foi isso que me ajudou a me vestir melhor. E, gente, como a questão de pesas temporais e roupas lisas ajudam a gente a se vestir melhor e não marca. Por exemplo, eu tenho um vestido de poá, eu tenho dois vestidos de poá. Eu já postei no meu Instagram, vou deixar as fotos aqui duas vezes. Eu achei que eles já poluíram meu feed, assim, sabe? Eu não consigo agora usar de novo e já postar, aliás, consigo usar de novo, mas vai ficar duro de postar outra foto com aquele vestido que vai parecer que eu tô sempre com a mesma roupa. Então, coisas muito chamativas, elas tendem a pesar muito, a marcar muito, né? Aquele oi, cheguei, ele fica por muito tempo na memória das pessoas. E aí, como a ideia aqui é a gente não gastar muito, a gente comprar menos peças, mais assertivas, que você realmente gostou, com cores clássicas, você vai estar usando por muitos anos. E esse investimento vai se pagar naturalmente e você nunca vai ficar limitado nas possibilidades, seja em fazer combinações ou tirar foto no seu Instagram, porque são roupas básicas que não marcam. Gente, e a décima dica são texturas, é tecido, basicamente a gente falar em tecido. Por exemplo, essa blusinha, deixa eu mostrar pra vocês, ela é lá do Brás e a lojinha de Scheng, não é nem lojinha, é aquelas lojinhas, se vocês já foram, quem já foi pra lá, é como se fosse umas galeriazinhas que eles têm e aí a marca é X, assim, mas tem muita coisa bacana. Então, assim, a ideia, gente, é pesquisar, é procurar e textura é algo que deixa a roupa muito chique. Por exemplo, se eu coloco essa com uma calça de alfaiataria, fica bonito, porque, assim, quando você começar a se vestir mais lisa, quem já é do liso ou eu que comecei, eu percebo que a gente acaba procurando a questão de uma textura, senão fica muito simples também a roupa. Então, assim, é um tecido, a roupa é bonita por si só, porque ela tem, sabe, não sei dizer, alguma coisa diferente que realmente é a textura. Então, tem uma blusinha, a blusinha é X, você olha, você não dá nada, mas você veste e fala, nossa, vestiu muito bem. E eu até falei nesse vídeo de como montar um armário estiloso, o quanto o básico a gente tem muitas vezes tem dó de investir, porque você olha uma blusinha dessa e fala assim, nossa, mas que blusinha lambida custa, sei lá, 300 reais uma blusinha dessa, não que a minha custou 30, tá, gente? Mas, assim, vamos dizer que ela custasse 300 reais numa loja. E aí tem uma do lado por 300, só que ela tem strass, pedraria, nananana. Daí o que você pensa na sua cabeça? Que a blusinha com mais detalhes tem mais valor agregado e você paga sem dó e na básica você fica com dó de comprar. Aí, resumindo, você tem aquele armário entulhado de coisas com muita informação que muitas vezes você pagou bem caro por aquilo, mas você viu mais valor do que comprar o básico. Então, gente, o básico, normalmente, às vezes ele é um pouco mais caro, mas porque ele tem um tecido, sabe, um valor agregado ali e ele funciona muito bem por muito tempo. E, às vezes, uma coisa que você pagou caro, mas que tem muito tempo com muita informação, você usa por menos tempo e aí você sempre está limitado. Se eu guardar roupa, você nunca, você pensa que você nunca tem nada por conta disso, sabe? E gastando. Então, assim, gente, a ideia aqui do meu canal, de verdade, é vocês colocarem o pé no freio, no consumo, ficar comprando, comprando, comprando e seja cada vez mais assertivo. É quase uma consultoria de estilo, né? Não que eu seja uma consultora, eu quero muito também aprender mais sobre o assunto, mas eu vejo que o segredo é a gente começar a buscar informação e dar pra se vestir muito melhor gastando pouco, tanto em conhecimento quanto em roupa. Gente, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, depois deixem mais sugestões e vídeos de bate-papo que vocês querem ver aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.